Eu sempre tive esse sonho de ter aqui em Londrina algo localizado em direção ao lago. Então isso é uma das conquistas que traz o empreendimento para mim. Traz bastante conforto e eu acho que todo mundo hoje vem buscando e repensando um pouco mais sobre o que é importante na nossa vida. Perto de shopping, de mercado, do lado da Avenida Maringá, não tem que escolher outro imóvel. Atende todas as necessidades que você precisa. Nos surpreenderam realmente a qualidade de tudo. O evento também é muito legal, muito bacana. Isso da Vectra está fazendo essa apresentação, todo esse trabalho para apresentar o empreendimento. Aqui a gente consegue ver a estrutura do local, ver que existe uma beleza, que teve uma preocupação da Vectra em trazer um produto de qualidade, não só na parte estrutural, como na parte do visual. É uma experiência mais que tudo de acolhimento. Então eu agradeço muito a Vectra, foi uma experiência maravilhosa. E aí E aí E aí